Lençol, balão, banho de cuia, chame como quiser. A jogada da Júlia viralizou, não apenas pela beleza do lance, mas pelo contexto do lance. A única mulher em quadra, e ela está acostumada com isso. Bom, a gente veio bater um papo com a Júlia, claro, né? Ela tem 18 anos, joga futebol desde os 18, né? Isso. E quase sempre, ou sempre, com os meninos. Como que é essa história? Conta pra gente aí. Na verdade é sempre, desde os 18 anos de idade. Eu nunca tive a oportunidade de jogar em time feminino, essas coisas. O único time feminino que eu joguei foi ano passado aqui na Copa da Escola. E é bem difícil porque gera muito preconceito. Com a Copa do Mundo rolando, o vídeo ganhou ainda mais destaque. Rapidinho chegou aos 2 milhões de visualizações. Teve uma jogadora da seleção, a Ludmilla. Ela comentou, eu fiquei super feliz. Várias páginas com um monte de seguidores. Veio falar comigo também, pedindo vídeo pra repostar e tal. E foi uma forma que me pegou de surpresa, que eu nunca imaginei que ia ser assim. 18 anos, de calça jeans, sem tênis, futebol raiz. Assim ela bate os rachas com a turma da escola. Na Copa que o colégio organizou, Júlia chamou a atenção de novo. Era o final do jogo, tardinho a um. Aí eu tive a confiança de bater no gol, porque eu já tinha batido duas fotos, só que eu não tinha batido no gol. Aí essa eu fui, fui confiante e o golaço. Com o crescimento do futebol feminino, Júlia tem tudo pra se juntar a outras guerreiras. E vestir a camisa do Ceará ou do Fortaleza. Ou ainda, seguir os passos da Amandinha, simplesmente a melhor jogadora de futsal do mundo. Ou da Marta, nos campos, como ela mesma já disse. Habilidade, qualidade, vontade. O futebol pode tomar conta da vida dela e não apenas dos sonhos. No que depender do apoio dos amigos. Como é que você se imagina? Ah, imagina, imagina eu igual uma marga lá, igual uma formiga, cresciando. Você foi igual a formiga então, tem só 18 anos, a formiga tem 41. E corre como eu, viu? 41 e corre como eu. Voltamos ao apoio dos amigos do colégio. Ho, ho, ho! A Júlia é seleção! Ho, ho, ho! A Júlia é seleção! A Júlia é seleção!